Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui, mostrando a rua da cidade de Itapuá. Que não tem asfalto, não tem infraestrutura nenhuma. Dia de seca, essa poeira insuportável. Quando chove, um barro também insuportável. Então, a prefeitura que tem a responsabilidade de cuidar da cidade, a administratura que tem a responsabilidade de cuidar da cidade, deixa essa situação. Veja só a poeira que é. E vamos lembrar que essa é uma das ruas que tem escolas aqui. Tem uma escola aqui no final dessa rua, mais pra baixo dessa rua, aonde passa ônibus, tal escolar e essa poeira. Veja só a situação, a vergonha que é pra cidade. Claro que a prefeitura só faz aquela parte de passar a patroa, mas não resolve tudo isso. Reivindicamos pra prefeitura que providencie, que agilize e faça asfalto na cidade. Uma vez que mais de 70% da cidade não tem nada, nada de asfalto. Todas as ruas é só terra, só poeira. Então, chamando a atenção, aqui pelo canal, mostrando essa situação. Então, vamos cobrar mais, que afinal de contas pagamos muitos impostos e não temos retorno nenhum da prefeitura. Olha só, pra provar aquilo que eu tava falando, nessa rua passa ônibus escolar. E, claro, não tem a menor infraestrutura. Os alunos que vêm pra escola logo de manhã ou à tarde enfrentam esta poeira. Então, vamos ficando por aqui. Mais esse vídeo, um abraço e até a próxima.